Fala galera, minha dica de hoje é como limpar um espelho de forma rápida, tá ok? É uma dica que eu uso muito, há muitos anos e funciona muito bem, deixando o seu espelho limpo, sem gordura e totalmente brilhante, tá ok? Eu uso óleo lubrificante no espelho, nada mais. Aplica o óleo lubrificante, pega um pano macio, espalha bem, tá? De início você vai perceber que ele vai ficar um pouquinho gorduroso, espera de um minuto a dois minutos secar, pegue o pano novamente na parte seca e vai lustrando o seu espelho. Eu garanto que você vai se surpreender com o resultado que dá, tá? Óleo lubrificante, qualquer marca, vai dar um baita resultado pra você em qualquer tipo de espelho, beleza? Não fica gorduroso, fica brilhante e fica totalmente limpo. Tá aí pessoal, é muito simples, tá? Você vai pegar só um pouco do seu óleo lubrificante, vai espalhar no espelho, tá ok? Pega o pano, vai espalhar esse óleo em toda a parte do espelho, tá? Um pano limpo e um pano seco, né? Vai espalhar bem, como eu disse, de início você vai sentir ele ficando um pouco gorduroso, tá? Não tem problema, tá? Isso vai sair, vai dar lugar ao brilho e totalmente limpo. Você vai esperar de um minuto a dois minutos, vai voltar com o pano seco, vai dar a parte do brilho. Você vai lustrar o seu espelho. Eu garanto pra vocês que ele vai ficar totalmente limpo, sem gordura alguma, tá? E totalmente brilhante, tá ok? Aí ó, só pra vocês analisarem como já ficou o meu espelho, que estava totalmente cheio de marca de mão de criança. Olha aí ó, totalmente brilhante e totalmente limpo, tá? Bem lustrado, bem limpo. Essa é a dica que eu dou pra vocês, usando qualquer tipo de óleo lubrificante, que vai dar um baita resultado pra vocês, valeu? É isso aí pessoal, até a próxima Dica do Neno. Um forte abraço a todos, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho